Fala galera, se inscreve no canal Meu nome é Klaus Roale Deu um olho de todo mundo que você me deixa igual a gostei Lembra-se que eu não sou capucinagem Eu comecei agora o meu primeiro vídeo E é isso que eu tenho que fazer Eu já tenho essa arena E vou tentar jogar e passar para outra arena, galera Então, seguindo o meu segundo vídeo, eu consigo Para quem sabe, no Clash Royale Tem três tipos de golem Se eu jogar ainda muito bem Mas, por agora, eu consigo, eu acho Acabar um pouco desse vídeo Que eu já não vou pegar um pouco Olha o que eu faço aqui E aí 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 O que é isso? 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 Olha a ela. O que é isso? O que é isso? Deixa o seu like, se inscreveu, e se avisou, a minha galera não foi muito pra me ver, então vamos lá. Não, 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 não. A minha galera, eu tô muito ruim aqui, e essa é mais um peixe do Clash, mas eu tô certeza como passar dessa arena não precisa de que 600 então eu vou ter que eu vou ter que colocar aqui eu perdi duas vezes e ganhei uma esquina que vai ser minha vingança a gente se voa na área a gente se voa na área agora a gente vai pegar o marinho oi oi tem a gente fazer o 와 ele no salão o a bim Estou falando aqui dos dois, galera Escolha no comentário qual escolher, por favor Se vocês quiserem Se eu coloquei um péssimo que acabou Vocês deixem o like Vocês comentam lá Não, Betão Não, vocês comentam lá Matheus e Pão Se eu coloquei sim, Matheus e Lidão, galera Agora comente lá nos comentários Escolhendo aqui o Valkyria E eu vou botar aqui Valkyria, Valkyria Querido, eu sou meu pizzareto por agora Mas Quase, não quero ver Tá, por isso que eu vou aqui Vou em Céu aqui Voz, eu vou mencionar, né? E vou botar aqui Valkyria Quase, veja No último lugar O último lugar 3 5 5 4 5 Pelo jeito Eu vou ter um vestido aqui Espero que eu ganhe Eu vou ter um vestido Eu vou ter um vestido aqui Encerrando o vídeo também Então galera Estou aqui encerrando o vídeo Estou aqui encerrando o vídeo E amanhã Como eu disse Eu passo de arena Então galera valeu Tchau